O que é isso? O que é isso? O que é isso? O seu Fernando é incrível comigo. Quando me protege com capa e espada. Quando acredita em mim e me pede que não o abandone. Que fique com ele. Porque ele precisa de mim. Ele tem tudo na vida. E precisa de uma mulher como eu. E eu não sei como dizer a ele que também preciso dele. Porque ele precisa de mim pelo trabalho. E eu por amor. É o Diário da NET. O combustível da minha vida e dos meus sentimentos deve ser o trabalho. É a única coisa que pode me salvar. Trabalhar pra ele. Vou ser a sombra e o alento do seu Fernando. Entra, Letty. Vai. Seu Fernando, o que está fazendo na minha sala? Nossa sala. O que foi, seu Fernando? Perdeu alguma coisa por aqui? Não, não. Perdão por entrar assim na sua sala, Letty. É que eu estava procurando o balancete. E eu estou preocupado com algumas coisas. Eu quero revisar. E ninguém sabia. Bom, eu não estou encontrando. E é muito urgente. Por acaso você sabe onde ele está? Mas que balancete? Bom, na vida tudo tem um balanço, né? Um balancete. A economia, o dinheiro. É o do mês passado. Do mês passado, por favor. Tá, tá bom. Sim. É esse aqui. Pode ficar com ele. Ah, estava aí. Tá. Estava aí. Obrigado. Com licença. Obrigado. Seu Fernando. Sim, Letty. Aproveitando que o senhor está aqui falando em balancetes, já temos o balanço da expofeira. Ah, depois, depois, depois. Essa é muito mais importante. Eu tenho que fazer uma coisa importante. Obrigado, obrigado. Letícia, talvez não seja um bom momento, não é? Ah, nisso eu concordo. Nunca é um bom momento para lidar com você. Renuncio ao amor. Já sei que ninguém vai se apaixonar por mim. Uma mulher bonita consegue o que quer simplesmente por ser bonita. É, isso mesmo. Eu sou feia. Mas o seu Fernando não liga para isso. Ao contrário. Precisa de mim. Eu preciso de você, Letty. Para continuar vivo. Letícia. Olha, eu proponho que você... Venha comigo para o litoral. Vamos viver juntos. De frente para o mar. Eu já quase terminei de construir meu restaurante. Falta só a decoração, os móveis, utensílios. Bom, enfim. Você pode vir trabalhar comigo. Me ajudar a administrar o negócio. Eu entendo muito de cozinha e posso elaborar os pratos mais sofisticados do mundo. Agora, quanto a finanças. Eu não tenho a menor habilidade para coisa. Aldo, mas por que você faz isso? Aldo, Aldo, você sabe. Sabe perfeitamente que eu não posso ir para o litoral. Não posso. Correção. Você não quer. Não, não, sim, mas não. Mas não é tão fácil assim, Aldo. Porque eu tenho um compromisso aqui na Conceitos. O seu único compromisso é com o Fernando Mendiola. Admita. Letícia, eu acabo de ser testemunha do encontro de vocês. Você tremia, eu vi. Você tremia quando ele entregou o tal balancete para você que, segundo ele, estava procurando por aí. Pois é, pois é. Como não ia tremer? Me diz, como não ia tremer? Eu estava tremendo de raiva porque ele entrou na minha sala. Sim, 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 sim. Olha, eu vou te dar uma oportunidade de provar que o Fernando já não te interessa. Vem morar comigo no litoral. Nesses momentos, sou a mulher mais importante para ele. Mais que a própria noiva. Mas ao mesmo tempo, não existo como mulher. Escutei ele dizendo que não tem esperança de encontrar a mulher da vida dele. Se ele soubesse que ela está aqui. Olha, eu vou explicar. Você não está entendendo porque eu não expliquei. Olha, o meu compromisso é com o seu Humberto Mendiola. Tá bom? Eu prometi a ele tocar a empresa. É isso. Escuta, Letícia. Você fez até o impossível. Trabalhou como uma louca durante um mês. É. O que é que você quer fazer? Perder a vida aqui? É. É isso? É. Sim, se for necessário, sim. E não se trata do seu Fernando Mendiola. Ele não tem nada a ver com isso. Trata-se da minha palavra. Da minha palavra de honra. Olha, se solta. Se livra. Se livra. Se livra dessas amarras. Aproveite a liberdade. Liberdade. Olha, aonde você vai encontrar mais liberdade... do que perto do mar? Perto do nosso mar. Ouvi ele dizendo que não tem esperança de encontrar a mulher da vida dele. Betty. Eu já não falo mais isso. Se soubesse, seu Fernando. Se o senhor soubesse que a sua mulher ideal está aqui. Aqui, tão pertinho da sua mesa. Me faltam armas para provar que eu sou a mulher que o senhor precisa. Betty. Sim. Sim, é que... Você é a mulher da minha vida. Hoje, o meu sonho se realizou. O mais desejado. O impossível. A minha fantasia virou realidade. Aquela que eu achava que ia me acompanhar até o túmulo. O seu Fernando... O seu Fernando... Me beijou. E eu achei que estivesse sonhando. Achei que era outra traição do desejo que brincava com a minha imaginação. Mas não. Ele era real. Estava diante de mim. E eu o acariciei. Eu o toquei. Ele me beijou. Me beijou duas vezes. Esse beijo, Letty. Puxa vida. Por favor. Me perdoa. Me perdoa, Letty. Por favor. Você me deixa pensar um pouco. Mas não esquece que você... É a coisa mais importante. Esquece de mim, do Fernando, de todo mundo. Só procure o que é melhor para você. Por favor. Eu prometo, Aldo. Ah, é? Gostei. Bom, então nos vemos amanhã. Tchau. Ai, o Tomás já foi embora. Ah. Eu não sei se estou nas portas do céu... Ou no inferno. Mas hoje o seu Fernando confirmou o que sente por mim. Letty. Eu queria voltar no tempo. E que nada disso tivesse acontecido. Ele disse que descobriu a minha beleza. Que pareça um anjo. Que se encanta com a minha fragilidade. Ai, meu Deus. Eu nunca imaginei que alguém visse tudo isso em mim. E muito menos um homem como o Senhor. Mas alguma coisa aconteceu quando perguntou o que eu sentia por ele. Eu fui incapaz de confessar que o amo. E fui incapaz de contar os meus sonhos. Mas ele... Me disse o quanto eu o inspiro. O que eu mais temo... É voltar a sofrer por amor. Ser traída outra vez. Eu não suportaria passar de novo por aquele inferno. A dor. Deus queira que não se repita com o Senhor, seu Fernando. Tenho fé que vai correr tudo bem. Porque o Senhor é um grande homem. Por isso, deixo meu coração em Suas mãos. Porque acredito no Senhor. Não... Eu não aguento mais. Terrível, terrível. Hoje foi a noite mais bonita da minha vida. Finalmente o amor me deixa ver o seu lado bonito. O seu lado sincero. Ao contrário do desastre que me aconteceu da primeira vez. Foi sua. E o Senhor foi meu. Hoje, realmente fizemos amor. A ideia partiu dele. Isso me deixa tão feliz. Ai, meu Deus, obrigada. Obrigada por me devolver a fé. Por me provar que no mundo... Ainda existem homens... Como Fernando Mendiola. Honesto. E com capacidade de amar... Acima de qualquer preconceito. Homens limpos. E honestos. Como Fernando Mendiola. Meu Deus. O que eu fiz? O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Letra. Quem hoje escreve esse diário... São os pedaços do que foi uma mulher. Agora entendo que a minha vida não é mais do que um ciclo... Onde a tragédia se repete de uma maneira cada vez mais cruel. Com isso... Agora sim aprendi o que é dor. O que é estar morta em vida. Não vale a pena. Porque o homem dos meus sonhos se transformou outra vez no meu carrasco... E me condenou outra vez a sorridão e a dor. Não, Letra. Não. 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 É só Deus sabe o quanto eu te amo. Seu Fernando e Letra. Sou o pior homem que existe. Eu não devia ter nascido. Não. Não devia ter nascido. O filho! O filho! Mas o que foi isso, gente? Que barulho estranho foi esse? Eu não sei. Mas venho lá da sala do meu chefe. Foi de lá. Sarah, por favor. Está esperando o que? Vai, mulher. Vai ver o que está acontecendo. Mas Sarah, por favor. Rápido, rápido. Anda, rápido. Sarah, rápido. Vai, Sarah. Vai, Sarah. Vai, Sarah. Vai, Sarah. Seu Fernando. Me deixa, me faz. Bom dia, bom dia. Ele chegou. Bom dia. Seu Omar. Seu Omar. Seu Omar, que bom que chegou. É que seu Omar. Seu Omar, seu Fernando está trancado na sala jogando tudo para cima. Ele não quer abrir, seu Omar. Faça alguma coisa, seu Omar. Faça alguma coisa. O que você fez, maninho? Ai, droga, Fernandinho. Você não dormiu em casa? Não. E posso saber por quê? Eu quero ficar sozinho, Omar. Você... Você está péssimo, irmão. Posso saber o que aconteceu? Eu não quero falar nisso. Eu quero ficar sozinho. Ah. Não. Eu não deveria estar sozinho. Eu deveria estar apodrecendo no inferno. Ai, o Aldo me chamou para ir para o litoral trabalhar no restaurante dele. Isso de restaurante está me soando como pretexto. Mas o que pretende fazer? Não sei. Ai, Tomás. Eu passei a noite toda pensando. E na verdade eu adoraria, adoraria aceitar. E adoraria sair daqui de uma vez por todas. Porque além do mais, o... Seu Fernando... Aquele senhor vai refazer a vida dele com a Carla ou com quem estiver na frente dele, porque para ele são todas iguais. Eu não quero estar aqui para ver. Não quero, Tomás. Oh, Letty. Então não esteja. Vai logo para o litoral. Eu vou sentir a sua falta. Mas você já fez muitas coisas pelos seus pais. E por mim. Está na hora de fazer alguma coisa pela pessoa mais importante, Letty. Por você. Eu sei. Mas e a Conceitos? Ah, esquece a Conceitos. Eu estou aqui. Seu amigo Tomás Moura. Eu me encarrego de tudo isso perfeitamente. Tio, seu pai me deu uma forcinha. Oh, Letty, esquece tudo isso. Olha aqui. Eu e o seu pai podemos tocar essa empresa. Eu juro. Você jura, Tomás? Claro. Você faria isso por mim? Sim, Letty. Ai, Tomás. Tomás, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado pelo seu apoio. Tomás era só o que faltava para eu me decidir. Vai lá, Letty. Vai logo. Oi, meninas. Do que estão falando? É, bom, estávamos comentando sobre a novela de Onze. Não, 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 amiga. Não, não, Letty. Eu vou te dizer a verdade. Ontem dissemos pro seu Fernando que você vai se casar com o Aldo. Mas de onde tiraram essa ideia? Ai, Letty, é que a gente queria dar uma liçãozinha ao seu Fernando, tá bom? Ele já te fez sofrer muito, amiga. Pois é, amiga, mas é que... Ai, não. Agora ele vai pensar que o Aldo e eu queremos roubar a empresa ou sei lá o quê. Não, não, mas olha, Letty, a verdade é que nós só fizemos isso porque queremos te ver feliz. Por isso inventamos um casamento à sua altura. É só isso. Vamos falar logo, amiga. Dá uma bronca na gente. Mas é que, além do mais, o seu Fernando também merecia. É pérfido ou não, é sim. Bom, dá porque além do mais e apesar de tudo, olha uma meia mentira. Meia mentira? Por que meia? O que você quer dizer com isso, Letty? É que, menina, o Aldo quer que eu vá com ele pro litoral. Ah, pro litoral? Pra administrar o restaurante novo dele. Ah, e aí, tá pensando em aceitar? Bom, vocês sabem que o meu trabalho aqui é mais por um compromisso. Não é exatamente por vontade própria, não. Aliás, minha relação com o seu Fernando está cada vez pior. E com a dona Marcia, então nem se fala, não é? Ainda mais agora que terminaram. E por isso, eu acho que por isso, por isso, eu vou aceitar a proposta do Aldo. Ah, minha filha. Felicidades, você merece. Tá, 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 mas querem saber? Depois comemoramos, tá? Porque eu tenho que falar com o Aldo antes que ele saiba por alguma de vocês. Mas eu volto já já, meninas, pra gente comemorar. Tá bom. Olha, e por que a gente ficou tão contente? Ora, porque a Letty vai ser feliz. Não estão vendo que é uma notícia terrível? A Letty vai embora. Vai embora pra sempre. O Diário da Letty é a crônica de um desastre. E me dá, por favor, que eu não vou permitir que toque com suas mãos asquerosas. Bom, posso saber como conseguiu? O que importa é que eu não sabia o quanto essa mulher me amava. Tava claro que a magoei. Mas nunca imaginei o quanto, Omar. É, pelo que eu tô vendo, você levou muito a sério o que tá escrito nesse diário. Me apaixonei por um anjo, Carvajal. Por um anjo. Uma mulher que me idolatrava, que me botou num pedestal. Uma mulher que só vivia por mim. Pra mim. Ela se apaixonou antes de nós dois inventarmos essa maldita e genial forma de seduzi-la e de enganá-la. Aí tá registrada a maneira como a torturei. A Letty não merecia o que fizemos. Ela merece o céu. Ela merece que eu a ame por toda a vida. Eu sei, eu sei. Fica tranquilo, Fernando. Tá me deixando nervoso. Não entendo. Posso saber o que vai fazer? Não sei. Não sei o que fazer. Eu tô a ponto de morrer. Eu quero morrer. Eu... O que eu mais quero agora é morrer. Pesa muito, sabe? Pesa. Pesa muito. E eu não tô aguentando mais isso. Calma. Letícia. Que bom que você veio falar comigo aqui na minha sala. Tá. Eu vou sentar. Letícia, para. Aldo. Fala. Já tomei uma decisão. E aí? É uma boa notícia? Eu vou com você para o litoral, Aldo. Ah, Letícia. Letícia, que bom. Você não sabe a alegria que vai me dar. Ah, eu também tô feliz, mas... Só vou aceitar sua oferta de... De trabalho, hein? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Por enquanto vamos trabalhar juntos e... Deixa que o tempo diga... O que é que vai acontecer depois, não é? Aham. É, é. Obrigada, Aldo. Meninas? Ai, já foi uma coisa da Valdo? Princesas do quartel, como estão? Prisioneiros. Meninas, não fiquem assim. Eu ainda não renunciei. É, mas já está bem preparada para renunciar. O que acham? Por favor, tentam, meninas. Acho que já é hora de pensar em mim. E essa é uma boa oportunidade. Ah, tudo bem. Bom, nos vemos amanhã. Vamos lá? Com licença. Com licença. Onde se meteram todas, hein? Sabe alguma coisa dessa empresa? Onde estão as outras secretárias? Onde? Não sabe nada, droga! Ah, 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 ah... Eu não disse, Márcia. Ele está muito estranho. E eu... Viu só? Está vendo onde ele vai se meter? Olha, para mim, ele... É... Mas quando a Lety for embora, quem eles vão botar de presidente na presidência? Bom, mas não há muitas opções. Eu acho que é a dona Márcia. É, eu entendo que a Oxigenada não queira se autonomear como da vez passada. Ah, está tudo bem. Bom, também tem o seu Ariel Villagüe. Ah, não, não, isso não. Ah, que Deus não permita. Meu Deus. Não, 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 tem outra opção. É o seu Humberto. Ah, é bem melhor, claro. Também tem o seu Fernando. Ah, isso é o que ele fez. Estão falando de mim? Não, 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 não. Ai, não, não, Fernando. Guarda aí. Estávamos falando de um Fernando que... Não tem mulher pelada aí, não, né? Ah, seu Fernando. Se me der um minutinho, seu Fernando. Ai, eu não posso andar. Onde está a Lety? Já foi. Para onde? Não sei. A única coisa que ela disse foi até amanhã. Ah. Saiu sozinha, né? Ai, como assim, seu Fernando? Saiu com o gatíssimo do seu Aldo do Mensaim. Ela estava muito contente de ver estar muito feliz, muito feliz, 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 feliz. Obrigado, 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 obrigado. Já faz tempo que saiu com o imbecil do do Mensaim? Foi há um pouquinho, seu Fernando, alguns minutos. Obrigado. Irminha. Irminha. Fernando, Fernando, o que que ouve? Ai, Fernando, você se enganou. Esse não é o banheiro dos cavaleiros. Você está muito distraído, Fernando. Irminha. 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 Ramon, você viu a Lety, não viu? Sim, eu vi sim, seu Fernando. Eu acabei de ver. Ia com seu Aldo. E pareciam dois loucos. Eles iam correndo. Pareciam dois meninos que tinham saído da escola para o recreio. Agora, veja bem. Não precisa me dar tantos detalhes, tá bom? Viu, Alete? O quê? Ela saiu com o Aldo ou não? Sim, senhor. Acabaram de sair. Escutou eu dizerem pra onde iam? Não, senhor. Eu acho que não disseram não. Seu Fernando, tá tudo bem? Tô. Eu me sinto perfeitamente bem. Bom, poderiam me dizer a que horas posso contar com vocês como funcionários dessa empresa? Por favor, eu preciso saber o que está havendo com o Fernando. Digam, por favor. Não se preocupe, dona Márcia. Agora mesmo vamos voltar a trabalhar. Qual é o problema? Me digam qual é o problema? É que... É... Paula Maria? Pois não, seu Fernando. O que o senhor deseja? Quero falar com urgência com a Letícia, por favor. Seu Fernando, não sei onde ela está. E por acaso ela não tem celular? Tem celular ou não tem, Mirina? Tem. Eu vou ligar agora para ela. E não faça um cara de velório. Não tem motivo. Não é nada trágico. Aqui há conceitos. É que, seu Fernando, estamos muito tristes porque... Porque a Letícia nos disse que em breve vai sair da conceitos. Ah, é? E para onde ela vai, hein? Hum? Será que alguém aqui pode me dizer a verdade? O que está vendo, Marta? O Aldo pediu que ela fosse para o litoral com ele. Na certa, eles vão se casar por lá. Ah. Isso é genial. Genial mesmo. Localize a Letícia e passe a ligação lá para a minha sala, por favor. Agora mesmo, agora mesmo. Esse tapado não vai levá-la. Não, não. Olha. Cavarra. O que é isso, imbecil? Não está vendo? Eu estou lendo o diário da Letícia. É que está muito interessante. Por que a feiozinha? Aliás, essa batalha não está perdida. Olha só. Quem te autorizou a ler isso, seu idiota? Como você se atreve? Por que me bateu? Porque está se metendo com coisa sagrada, Carvajal. A Letícia, para mim, é sagrada. Isso é coisa íntima. É? Sagrada? Que intimidade? Nós dois. Você e eu. Compartilhamos a sua intimidade com a Letícia. Por isso, qual o mistério, Fernandinho? Eu, a essas alturas, não sabemos quem de nós dois está com a razão. Cala a boca, Carvajal. Cala! Cala já. Cala. Por que está batendo em mim? Porque é um animal. Por isso, eu quero que entenda, Carvajal. Você não respeita nada. Mas a Letícia, você vai respeitar. Vai respeitar muito bem. Vai entender pela primeira vez na sua vida. Você é um burco. Escuta aqui, eu não sou o culpado. Você, você, Fernando. É o responsável por absolutamente tudo o que aconteceu. Você não pode me culpar de nada. Tem mais. Você mesmo me contou com todos os detalhes. O asco que te dava quando a beijava. O asco, o horror que te dava. Que sentia quando a levava para a cama. Achiga. Não jogue sua culpa para cima de mim. O que é isso? O que é isso? Não jogue sua palavra. O que era com isso? O seu Fernando. 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 O que é isso? Me mata. Me mata se é o que quer. Me bate. Mas só digo uma coisa. Você é mais sujo que eu. Mais sujo. E sabe por que? Você executou o plano Você executou o Fernando E agora fica batendo nesse peito Para se redimir por uma coisa que sempre você sabe Foi um erro Cala a boca E erro seu, não meu Pelo menos eu me sinto péssimo Eu estou arrependido Estou pagando pelo que eu fiz, Carvajal Eu não sou tão cínico Nem tenho sangue frio para andar de cabeça erguida Depois do que você e eu Fizemos com aquela mulher O marzinho É que você, Carvajal Não sabe a diferença entre o sagrado E a porcaria, porque você É uma porcaria Calma, seu irmão O que é que pode, Fernando? Nada, Márcia, nada Nós só estamos aqui lavando as mãos Só que o Fernando Sabe como decidiu fazer isso? A tapas Espero que te sirva, Fernando Espero que te sirva Para que purifique a sua alma Se eles que querem se redimam Tá bom Calma, já sei Calma, chega Calma, não faz isso Calma, não faz isso Calma, não faz isso Calma Ah, e faltou dizer Que renuncio a conceitos Renuncio a sociedade que tinha com você E te digo uma coisa, Fernando Você acha que o inferno É um buraco negro para o qual vão todos os pecadores Depois da morte? É isso que acha? O inferno sabe onde fica O inferno fica aqui O inferno são as mulheres E o inferno das mulheres É você, Fernando É você Fernando, por que esse escândalo? Meu Deus, qual o problema? É um problema entre ele e eu E vocês? Por que não começam a trabalhar? É um trabalho, é um trabalho Vamos, vamos, é um trabalho O que não comeu a ligação, Paulo Marinho? O que houve? Só um minutinho, seu Fernando Só um minuto, tá? Olha, eu sei qual o problema Tá morrendo de ciúme Porque sua querida Letícia Vai embora com o Aldo Mas eu não quero ser grosseiro Mas isso não é problema, senhor Ah, não? Afeta a todos nós Que a Letícia saia da conceitos Mas não se preocupe Que não pense em te incomodar mais Aproveita seu tempo Para assimilar o que está acontecendo com ela Você logo vai se dar conta De que é uma batalha perdida E que está no inferno Como disse o seu amigo Não se preocupe Eu sei que algum dia vai sair dele E quando acontecer Vou estar esperando você Maldito Maldito, Carvajal Tomara que apodreça no inferno O Aldo me dá tanto amor É tão terno E justamente por isso Me dói rejeitá-lo E o Fernando Quem sabe onde ele está agora Fernando, Fernando Talvez esteja com a Carla Ou talvez tenha voltado Para os braços da dona Márcia Na verdade Eu preferia que ele fizesse isso Por quê? Porque seria parte da sua rotina amorosa Mas se estiver com a Carla Significa que a vida dele Tomou um novo rumo E que realmente vai se afastar de mim Me dói tanto pensar Que pode ter uma nova namorada Me faz lembrar as primeiras noites Quando comecei a me apaixonar por ele Eu sofri em silêncio Como agora O que é isso? Ela ainda sente alguma coisa por mim? Ai, meu Deus Um minutinho, um minutinho Alô? Amiga, onde você está? Na minha casa, por quê? Ai, Leti O seu Fernando está te procurando como um louco Pra quê? Ai, ele não disse Mas é urgente Ele disse que é urgente Paula Maria Por nada nesse mundo Diz a ele onde eu estou Não, não, Leti É que ele já está sabendo Sobre você e o Aldo Já disseram? O que eu faço com vocês, Paula Maria? Ai, Leti Perdoa a gente Você sabe que todas nós Estamos no mar de lágrimas E o seu Fernando perguntou O que a gente ia dizer? O que eu faço? O que eu faço? Isso não é nada, amiga Ele se pegou com o seu mar E o gostosinho se demitiu Ele se demitiu, amiga Como? Não, 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 não Seu Fernando ficou louco Onde ele está agora? Ai, ele está trancado Na sala dele, Leti Ele pediu pra eu falar com você Ah, não Diz que não me encontrou Que o celular está desligado Ai, tá, Leti Ah, outra coisa Um favorzinho Eu deixei um caderno Aí no meu escritório Aham, é Por favor, guarda pra mim Não quero que ninguém veja Nem você, Paula Maria Não, não, não Pode ver Senão Todo mundo vai querer ver também Entendeu? Você guarda pra mim? Tá, tá, tá Eu juro Eu juro que vou guardar Eu vou guardar muito bem Tchau Pronto Bom, agora Eu acho que estamos Todos relaxados, não é? Seu Erasmo A Letícia aceitou Ir trabalhar no meu restaurante Lá na praia Fernando não é seu Nunca foi e nunca será Sim Continua apaixonada por mim Não Eu não vou Eu não vou perdê-la Prometo, meu Deus Não vou perdê-la Eu vou recuperá-la Vou recuperá-la Paula Maria Onde está a Paula Maria? Aqui Eu estou aqui, senhor Fernando Estava fazendo o que? Nada Eu fui procurar um caderno Que a Letícia deixou na sala dela Mas não sei Não encontrei em lugar nenhum Moxa Ah É dizer então Que falou com a Letícia E por que não me passou? Não Eu não falei com ela Ela me pediu isso antes de sair O que houve com a ligação? Eu não consegui falar com ela, senhor O celular dela deve estar desligado Ah O celular deve estar desligado? Olha nos meus olhos, Paula Maria, por favor Para quê? Me diz a verdade Falou com a Letícia, sim Ou não? Não, senhor Fernando Sabe onde ela está? Não, senhor A mentira é um pecado Pelo qual se paga muito Mas muito caro O senhor diz isso por experiência, não é? Sim Estão felizes, não é? Estão felizes porque a Letícia vai embora com o Aldo Que bom Meu Quartel Está felicíssimo Ele acha que estamos felizes porque a Letícia vai embora Acontece é que Se deu conta Que nós estamos dizendo mentiras Já nos transformamos em suas piores inimigas E com razão Número para o qual você ligou encontra-se fora da área de cobertura ou desligado Está bem, Letícia, está bem Perfeito, perfeito Não houve nada Não houve nada Eu vou A sua casa E quando eu chegar lá Eu vou provar Que eu escrevi verdade Porque eu te amo Essa é do imbecil do Carvajal Idiota, idiota Seu Fernando Irmã, o que é? Eu, eu Eu não estou bem não Eu não estou nada bem agora, tá? Calma, seu Fernando Não dá Não tem jeito Porque eu preciso falar com a Letícia E vocês É Vocês não querem me dizer onde ela está Irmã Então eu Eu vou até lá Eu vou até a casa dela esperar ela chegar Não, é que não vai ter que esperar muito tempo A Letícia Está em casa É E eu digo porque de qualquer maneira quando for Vai encontrá-la Mas, seu Fernando Quero que o senhor me prometa Que não vai cometer nenhuma loucura Uma loucura, Irmã A Letícia está com o Aldo em casa E quer que eu não enlouqueça? Pelo amor de Deus Calma, seu Fernando Vê se entende O senhor tem muitas desvantagens sobre o Aldo Eu juro que não entendo Não entendo como pode o quartel Que eu tanto gosto, Irmã Ficar contra mim Eu não, seu Fernando Por isso estou aqui Mas também não culpe as meninas Bom, elas acham que o Aldo É o melhor para a Letícia Isso não está certo, Irmã E eu sei o que eu estou dizendo Mas sabe Eu vou trazê-la de volta para Conceitos Seu Fernando Eu sei que sofre Não somente porque a Letícia vai sair da empresa Eu Me perdoa Mas eu sei que o senhor a ama E aconselho, seu Fernando Procure a Letícia Mas não conte ao quartel que... Que falou comigo E menos que vá à casa dela Espero que não me engane com o coração mole que tenho Seu Fernando Irmã Olha Nesses 30 anos que está nessa empresa Tem dado bons palpites Mas esse foi o melhor Eu não vou te desapontar Eu prometo Obrigada Ai, meu Deus Mas a Letícia Não pode ir a nenhum lugar Antes de terminar o compromisso na Conceitos Eu sei, isso é claro Papacinho, amanhã vou revisar o balancete com Tomás e... E depois falamos sobre isso, tá? Aliás, ele prometeu me apoiar com o trabalho da empresa Bom Então Deixamos pendente a permissão Para a viagem para o litoral Já sabe, Letícia Isso é prioridade Que tal se eu preparar algo para o jantar? Ensopado não, hein? Não, não precisa Olha, eu adoraria a Dona Julieta, mas é que... É que o Aldo me convidou para jantar num restaurante italiano Italiano É, italiano Bom, mas podemos ir os quatro, se quiserem Massa Pizza Carpaccio Não? Ah, não, 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 Aldo Não, não Melhor irei vocês, é É certa Tem muito o que conversar, meu amor Muito, é Sabe quanto tempo faz Que eu não como um espaguete à bolognese? Ai, mas então eu preparo Já sabe como eu preparo minha vida É, os garotos têm muito o que conversar Vão fazer planos para esse restaurante Eu não sei É isso mesmo, para o restaurante Bom, está bem Mas já sabem Qual é o horário de chegada a esta casa? Tá, papazinho, obrigada, tá? Eu amo vocês Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Rápido, rápido Vamos lá Tchau Quem será esta hora? Quem pode ser? Na certa, o parasita do Tomás Boa noite, dona Julieta Mas o que é que o senhor faz aqui? Eu, eu preciso falar com a Nete, dona Julieta Ela saiu Saiu e não sei a que horas vai voltar Suponho que ela saiu com o Aldo do Mensaim Sim E se quiser falar com ela, espere até amanhã Dona Julieta É que A Nete vai se demitir da Conceitos Para ir embora com ele E eu não posso permitir Eu preciso muito falar com ela, por favor A minha filha já tomou sua decisão Deixe-a em paz, por favor Não, não, dona Julieta Não posso Não posso Não posso, porque eu amo a Nete Eu a amo e não estou disposto a perdê-la O senhor não vai me enganar, não é, senhor Mendiola? Eu sei muito bem o mal que o senhor lhe causou Eu conheço lágrima por lágrima A senhora só conhece a versão da Nete Com todo respeito, dona Julieta Não a minha Eu peço por favor que me escute Bom, então quer dizer que vai ter que adiar a inauguração do restaurante Não, 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 de jeito nenhum Olha, eu vou pedir um crédito que eu sei que vão me dar sem nenhum problema Letícia É por isso Que agora eu preciso de você mais do que nunca Olha Eu preciso de você mais do que nunca Para me ajudar a administrar as minhas finanças Todas Hã? Aldo, mas... Ai, vamos ver como ficam as coisas no Conceitos amanhã Não, shh, por favor, não fala disso agora Por favor, tá? Não É melhor Nós tomarmos o nosso vinho tinto E brindarmos Brindarmos pelo... Pelo mar? Almoço Senhoras e senhores O restaurante italiano tem a honra de apresentar a todos vocês um grande cantor Tiziano Ferro Olha, eu estou consciente, foi horrível tudo o que eu fiz com a Letícia E me arrependo profundamente, acredite em mim, não sabe como... Agora é tarde demais Mas olha O que começou como um erro Injusto e irreprovável Se transformou na melhor coisa que aconteceu na minha vida Se apaixonou? Sim, dona Julieta Com a Letícia eu conheci o amor, o amor de verdade No princípio eu achei que eu podia controlar esse jogo sujo e... E pouco a pouco eu fui sendo envolvido pela doçura da Letícia Não sei se acredito Olha, olha, nunca ninguém me amou como a Letícia Os beijos dela foram os mais sinceros que eu já recebi em toda a minha vida Eu sentia tanta ternura Imagina, dona Julieta, um homem como eu sentindo ternura Dona Julieta Eu me apaixonei por um anjo Senhores, suas palmas para o grande cantor Tiziano Ferro Um bom noite Muito obrigado por estarem aqui Tiziano, é realmente uma honra que esteja conosco nesse palco Como podemos agradecer sua presença? A minha melhor compensação poderia ser beijar uma moça que esteja aqui essa noite conosco, não é? É verdade? Claro, claro Bom, meu irmão, pois tem aqui muitas entre o público Não, 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 espera, espera Eu quero me guiar pelo meu coração Então, o que propõe? Tape os meus olhos e o meu coração decide Muito fácil Perfeito, então vamos conceder o seu desejo Um pano, um lenço para vendar os olhos de Tiziano Aqui, pronto, já tem Muito bem Segura aí Bem preparado, né? Eu estou preparado Muito bem, vamos ver Vamos vendar os seus olhos E você não se preocupe, confie em mim Muito bem Quem quer ganhar um beijo de Tiziano Ferro? Vamos ver Começaremos por esse lado Vamos ver quem é a Felizada da noite Não está sentindo? Não Não E aqui, desse lado Vem cá São três mulheres Nenhuma será a Felizada? Vem comigo aqui no fundo São cinco garotas Dá pra escutar nos gritos Esse, esse é o seu destino Aqui está Vamos ver É essa É essa Claro 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 Letícia, por favor Então chegou a hora de você ver De ver A mulher que você beijou Não, 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 não Não tira não Ele vai me ver Meu coração não mente Porque ele enxerga com os olhos da alma Você é uma moça Terna E sensível E por isso você é bela Obrigado Ai não, obrigada a você Obrigada Felicidades, Tiziano Obrigado Que bom que tenha enxergado com os olhos do coração Assim nunca vai se enganar Eu concordo com você Com certeza Viva! Palmas! Palmas para Tiziano! Lindo! Obrigado Ele me beijou Ele me beijou Muito obrigado Beijou você Ai, eu bem que gostei Eu não entendo Por que não falou para Letty Que estava apaixonado por ela Eu falei muitas vezes Dona Julieta Muitas vezes Inclusive Comecei a escrever eu mesma As dedicatórias dos cartões Por isso eu trouxe essas lembranças Mas senhora A senhora já sabe A Letty descobriu A maldita carta Que o estúpido do Carvajal escreveu E desde então Não acredita em nada Do que eu digo Nem pense que vai acreditar Eu sei Eu sei Mas olha Depois que a Letty se zangou comigo Eu nunca Nunca mais saí com outra mulher Dona Julieta Nunca Eu terminei com a Márcia Eu fiz tudo o que eu podia Para provar o quanto eu a amo E agora a Letty E agora a Letty quer ir embora Com o domínio saindo Dona Julieta Isso é um erro Ela vai se arrepender Só que O mal que o senhor fez Para minha filha Talvez seja irremediável Seu Fernando Afaste-se dela Esqueça Não Não Eu não consigo Eu não posso E se a Letty não me der outra oportunidade A minha vida não vai ter mais sentido Dona Julieta Eu não vou ter mais por que viver Não Não diga isso Não, não diga isso Olha, Dona Julieta Eu já pedi perdão a Deus A vida E a Letty Muitas vezes E agora eu peço perdão à senhora Eu perdoo A senhora sabe que ela ainda me ama Por isso Por isso eu peço a sua ajuda, Dona Julieta Não Não, seu Fernando Nem peça isso Porque conheço a minha filha Mas a senhora só precisa me dizer Onde eu posso encontrá-la, tá? Não Dona Julieta Eu não vou conseguir dormir Sem falar com ela Tá bem Tá bem, Dona Julieta Eu entendo de verdade E obrigado por me escutar Eu vou pedir só mais um favor Entregue essas lembranças à Letty Eu tirei tudo o que não presta O que está aqui É tudo verdade Cá Principalmente esse Esse Letty Só Deus sabe O quanto eu te amo Só Deus sabe Fernando O senhor escreveu isso? Sim Quando a Letty desapareceu Quando ela viajou A senhora pode entregar a ela por mim Obrigado Dessa vez eu vou confiar no senhor Se realmente ama minha filha Ela tem que saber Mas prometa-me que vai falar Tranquilamente Eu juro, dona Julieta Eu vou aproveitar essa oportunidade Eu juro por tudo que é mais sagrado Letícia Letícia, que tal a noite? Ai, maravilhosa É incrível Mesmo? É Agora imagina como vai ser amanhã Quando chegarmos O restaurante À beira do mar Comendo Todos os frutos Do mar Imagina Não fala isso Porque senão a gente entra no carro Agora mesmo e vai direto pra lá Ai, eu juro Que é o que eu mais queria, Aldo Mas por você Ou pra fugir do Fernando? Aldo Boa noite Não, seu Fernando Por favor, me diz como me encontrou Posso sentar? Não Eu soube que te fizeram uma oferta de trabalho, Letícia Obrigado, Dom Ensaim Por querer levar a presidente da minha empresa É muito honesto da sua parte Está enganado, seu Fernando A decisão foi minha Ah, Fernando Por que nós não discutimos tudo isso amanhã? O que acha? Hã? Não Eu não quero E acho justo que a Conceitos Tente manter a sua presidente Vai, fala Let Você é a melhor presidente que já tivemos Não podemos nos dar ao luxo de perdê-la Tem uma coisa que o senhor não sabe, seu Fernando Parece que a Conceitos não é só uma empresa É uma família A Conceitos te ama, Letícia Os empregados As secretárias Ou o mensageiro E quem mais te ama Sou eu Ai, por favor, seu Fernando Não fala mais nada Eu tenho que ir e o senhor sabe Olha É muito importante Não quero falar sobre isso, seu Fernando Me deixe em paz Me deixe em paz Eu já pedi mais de mil vezes Desculpe, Letícia Com licença Com licença, perdão Não 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 Desculpe me incomodar, mas... É uma música ou é um poema? Uma canção, eu escrevo canções. Você que escreve? Sim, sim, eu escrevo. Eu também escrevo. Eu escrevo. Num guardanapo, coisa de amador, sabe? Ah, sim. Um dia eu escrevi uma coisa tipo... Só Deus sabe o quanto eu te amo. Muito bom, muito bom. Não, não é você não, é uma mulher que eu amei. Sim, claro, eu entendi. Isso, é... Você... Você parece... Não, você é o Tiziano Ferro, não é? Sou eu, muito prazer. Puxa, que bom! Como vai? Que prazer te conhecer, como vai? Bem. Uau, puxa! Tiziano Ferro! Olha, Tiziano, eu posso te pedir um favor? Fala, vai, eu gostei de você. Nós já somos amigos, já somos amigos, eu gostei de você. Muito obrigado, obrigado. Eu não tô bêbado, hein? Não. Não, tudo bem. Tá vendo aquela mulher lá? Ah, de óculos? Sim, eu a conheço. Eu a conheço. Ah, é? Eu a beijei. Quê? É, ué. Ótima pessoa, né? Muito boa pessoa. Que bom. Sim. Bom, já que você a conhece, ela é uma amiga em comum. É uma amiga em comum. Ela tem uma coisa muito especial, sabe? Muito especial. Ela é muito atraente pros homens, sabe? Pra mim, ela é muito atraente. E... E ela está com aquele imbe... Senhor. Ela está com aquele senhor. Mas ela... Ela não o ama. Não ama ele. Não. Não. Ela me ama. Ah, tá, claro. Eu juro. Ela me ama. Tá apaixonada por mim. E eu não posso perdê-la. Eu não posso perdê-la. Eu tô desesperado, dizendo. Muito, muito, muito desesperado. O nome dela é Letty. Letty. Eu sou o seu fã, sabe? Eu tenho todos os seus discos. Obrigado, valeu. E o último, particularmente, tem uma música muito bonita que se chama Tirarei uma Foto. Claro, claro. Então, eu... Pra mim, seria muito especial, sabe, Tiziano? Muito... Muito especial se... Se... Se pudesse me dedicar a essa música... Quer saber? Claro. Eu gostei de você. Eu gostei muito de você. Está mesmo apaixonado. É, você cantaria? Claro, e eu vou... Eu vou cantar. Olha, obrigado. De nada. Dá pra ver que você compreende o amor. Você escreve sobre o amor. Eu não escrevo assim. Quem me dera escrever como você escreve sobre o amor? Calma, calma. Aqui. Obrigado. Ok, ok. Obrigado, Tiziano. Eu vou nessa. Leti, eu quero dedicar essa canção da parte de... Como é o seu nome mesmo? Fernando. Como? Fernando. Da parte... Da parte do Fernando. Tirarei uma foto. Legal, maravilha! Me acordar de um bocinho, a um bocinho que horas. Me casarei contigo, não te esperas mais. Te he buscado e te he encontrado, tudo em um só um tempo. E por a ansia de perderte, te tomaré uma foto. Te tomaré uma foto. Recordaré por sempre, e sei que não querrás. Te chamaré porque tu não contestarás. agora me faze reir, pensarte como um jogo. te perdi, então já te tomo outra foto. Porque escaparías, pequeno, agora desde a minha mão. E um dia se transformará, de dois em um ano. E um dia se transformará, te olvidarás de mim, quando ire, perfil se casas, lembran a ti. E será, hermosíssimo. Por ti tem um só sabor, alegria e dolor E te esquecerás de mim Quando lheve perfil e se casas, lembram a ti E será hermosíssimo Por ti tem um só sabor, alegria e dolor Quisiera, só que agora, poda pronto irse esta noite E o que sempre me dixiste nunca mais regrese E quero amor e todo o que sempre sabes darme E quero indiferencias e só quero herirme E não bastava o recuerdo E agora quero tu regreso E será hermosíssimo Por ti tem um só sabor, alegria e dolor Alegria e dolor Eu quisiera, só que agora, poda pronto irse esta noite E o que sempre me dixiste nunca mais regrese E quero amor e todo o que sempre sabes darme E quero indiferencias e só quero herirme Obrigado Obrigado Para vocês Eu adoro ele Tirarei uma foto Letty Podemos conversar a sós? Fernando Eu acho que você já está indo muito longe O que você quer, Aldo? Está querendo que a gente converse primeiro? Você prefere ir lá para fora? Para brigar? Não, 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 não Por favor, eu estou pedindo Eu não vou brigar outra vez, por favor Não, eu não vou brigar Eu só preciso falar com você Letícia Eu estarei te esperando, tá? Senhor Fernando Não sei o que pretende, mas Mas eu imploro Me deixe ir Não Você não pode ir antes de me dar uma oportunidade Para provar o quanto eu te amo E o senhor acha mesmo que vai me convencer? Mas que tipo de boba o senhor acha que eu sou? Pois fique sabendo que a única coisa que posso sentir pelo senhor É compaixão Você ainda gosta de mim? Eu sei Mas como é vaidoso, sabe? Como sabe? Me diz, diz Isso é o de menos, Letty Me dá uma oportunidade De provar desde quando eu te amo Desde quando eu tenho você no meu coração Porque Você sofreu por mim Tanto Quanto eu sofri por você Seu Fernando Foi muito difícil tirá-lo do meu coração Mas eu consegui Eu não o amo Eu não acredito, Letty O seu desenho é muito bonito Hoje o meu coração bateu feito louco Só com o seu olhar Com sua voz Eu me senti Tão fraca Meu Meu coração não pode renunciar ao seu Fernando Ele é um traidor Que não distingue O outro traidor que tem na frente O senhor se atreveu a ler o meu diário Eu sei que agi mal Eu sei que agi mal Mas acredite que quando eu li isso Eu me senti péssimo Eu sofri A cada página, Letícia Mas ele também me devolveu a vida Uma vida Que agora eu Eu queria dividir com você Eu perdoei muitas coisas, seu Fernando Mas isso eu não posso perdoar Não vou perdoar jamais Não quero saber nunca mais do senhor, seu Fernando Letty Vamos embora? Sim Vamos Vamos, por favor Só Só Deus sabe o quanto te amo Só Deus sabe O senhor Fernando trouxe esse saco Ele veio te procurar, filhinha Mamãezinha Ele foi ao restaurante me procurar E o Aldo? Ele é um cavaleiro E para evitar uma briga Me deixou falar com seu Fernando Mamãe Você disse a ele onde estávamos, não disse? Letty Ele me confessou que te ama e Quer saber Eu acreditei O que foi, meu amor? Ele fez um escândalo e se portou mal Não Não, não, não Mas não estou entendendo Como assim acreditou no seu Fernando? O que ele disse? Bem Ele me contou que tudo começou como um jogo e E que se transformou em amor Ah, ele sempre conta a mesma história Letty Ele me pareceu muito sincero Disse que já tinha deixado a Dona Márcia e E que depois do que houve com vocês Nunca mais saiu com outra mulher Mamãe Não, peraí, peraí, peraí Eu não estou entendendo, mamãe Quando soube o que ele fez comigo Você mesma disse que era imperdoável, mamãe Sim, sim Mas ele está arrependido sinceramente Eu senti, filha Mãezinha Não quero falar sobre isso Bem O seu Fernando deixou isso Disse que é tudo verdade E que não conseguiu jogar fora como você pensou Mãezinha Ele leu o meu diário Quê? É Hoje Mas Foi a última coisa, mãezinha Porque O seu Fernando nunca mais vai me magoar Nunca Meu amor Pense Olha Esse guardanapo Ele me disse que escreveu Quando você estava lá no litoral Ai, meu amor Que difícil a sua situação, minha vida Meu amor Lede Só Deus sabe O quanto eu te amo Fernando Ai, que cansado Não, eu Eu não posso ligar para o Carvajal Hoje eu quase Quase matei ele É claro que ele não vai me atender O fogo purifica, Letícia E também ajuda a afugentar a dor Letícia Não tive coragem de jogar as lembraças fora E você vai queimar? Deixa eu ver E aí E aí Doi E aí 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 São as minhas lágrimas Bom dia meninas Muito divertido Menina ontem você me deixou curiosa Oi Let E aí como é que foi com o Aldo? Bem mas o seu Fernando foi a minha casa me procurando E convenceu a minha mãe a dizer onde eu estava com o Aldo Ai meu Deus de Deus Ai o que aconteceu? Conta aí O seu Fernando apareceu? Meninas meninas chega Chega por favor Chega meninas Mas isso não foi o pior porque o mais doloroso foi descobrir que O que? Ai eu descobri que o seu Fernando Oi Let Ele Let Senhora Presidente Ai meu Deus Eu já tenho o balanço da Expo Feira Temos que revisá-lo né? Tá Tomás vamos Vamos Me desculpem meninas mas esse assunto é muito importante Eu já volto pra contar um pouco Não Não Tem certeza Tomás Esse é o saldo definitivo? Sim Sim chefa Ontem depois de deixar a minha gata em casa Eu voltei pra revisar os meus cálculos um por um E sim O lucro líquido é de um milhão setecentos e cinquenta e três mil dólares e oitenta centavos Ai Tomás Eu ainda tinha esperança de conseguir o dinheiro pra cobrir o primeiro pagamento da dívida Chefa Teríamos conseguido Se não fosse pelos excessos do Luigi Lombardi Mesmo assim eu sou a responsável Tomás A corajosa presidente dessa empresa Vou convocar uma reunião do conselho Tenho que informar Do Do meu fracasso Bem podem me explicar do que se trata essa reunião Com certeza o Fernandinho fez outro de seus brilhantes negócios O bom é que terminou o noivado com a minha irmã E isso de alguma maneira libera a minha família desse compromisso que é Péssimo Ariel Sabe o quanto nos doeu esse rompimento? Por favor, não brinque com isso Olá Olá Olá, Terezinha Como vai? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Sabe do que se trata a reunião? Não, não sei Entre Obrigado Boa tarde a todos Olá, boa tarde Com licença Boa tarde pra todos Boa tarde Senhora Seu Humberto Boa tarde Como vai? Que bom Que bom Chegaram os intrusos Ariel É o cúmulo da grosseria Seu Erasmo Estou Preocupado com essa reunião imprevista Do 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 que se trata? Minha filha não quis me adiantar nada Seu Humberto Não sei do que se trata Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Seu Humberto Boa tarde Oi Boa tarde Olá Dona Terezinha, boa tarde Como vai? Tudo bem? Doutora Padilha, podemos saber que surpresinha nos preparou para hoje? Ouça, rapazinho Veja como fala Calma, senhores Estamos aqui para algo importante? Ou não? Doutora Padilha Sim, seu Humberto Tomás Moura vai entregar a vocês o balancete da Ex-Porfina Aqui Por favor E como poderão ver Apesar do esforço que fizemos Não conseguimos dinheiro suficiente para pagar a primeira parcela da dívida O quê? Como? Isso porque o senhor Luiz Lombardi gastou 350 mil dólares a mais do que estava orçado para a produção E nessa medida os lucros da Conceitos foram de 1 milhão e 75 Ah, isso quer dizer que dessa vez o juiz vai arrematar a nossa empresa Claro O que podias esperar dessa gente? É, Fernando, fala alguma coisa É, é Letty Deve haver algum jeito Por favor, deixem-me falar Suponho que a doutora Padilha tenha alguma estratégia para superar este problema Não Não tenho, seu Humberto Reconheço que a minha gestão à frente da Conceitos foi um fracasso E por isso, apresento a minha demissão